Fala galera, o Rossau aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de parasauro no server do realismo brasileiro no Beast of Bermuda. E bom, vamos lá então, vamos seguir aqui. Eu sei que tem um tiranossauro por aqui, então vou ter que ficar com os olhos, né, claro, bastante atentos. Vamos seguir. Eu não posso fazer muito barulho também, então vou passar correndo aqui, porque quanto mais tempo eu fico dentro dessa água, mais barulho eu faço. Vamos sair desse pântano também, porque o pântano tem muito barulho. Também é mais fácil de nos localizar aqui no meio. O que a gente pode fazer então? A gente pode ir em direção a uma manada de Lurdo e outros herbívoros que tem para lá, mas infelizmente também tem um T-Rex que está para lá. Então vou ter que pensar numa estratégia para poder chegar naquela manada. Eu estou aqui como filhotinho abandonado pela família, estou sozinho, eu não posso gastar muita stamina também, mas eu tenho que chegar a qualquer custo lá. Lá é o objetivo e eu estou vendo daqui já o Moza. Eita, nossa, isso vai complicar mais ainda a nossa travessia. Deixa eu ver se a água está subindo. Não, a água está descendo, eu acho. Não, ela está subindo, mas está bem devagar. Perfeito, vai dar tempo para eu correr e conseguir chegar ali o quanto antes para atravessar. Aproveitar que está tendo a seca, né? Não é uma seca gigantesca, mas já é uma seca que deixa a gente ultrapassar para o outro lado. Atravessar, né? Para o outro lado. Pelo que parece, tem um tiranossauro aqui. Vamos lá, na cautela. Onde é que será que ele está? Ai, lá está ele, velho. Olha lá o T-X. Iapa! Tem que atravessar logo. Nossa, por onde eu atravesso? Por aqui, vamos. Vamos lá, vai rápido, rápido, rápido. Nossa, ele pode estar chegando, velho. Tira anossauro, tira anossauro. Bora, bora. Eu sei que pode ter um carnívoro aqui, um mosasauro crono. Carnívoro réptil aquático. Mas é melhor eu atravessar e me arriscar do que ficar na ilha junto com o tiranossauro gigante. Bora, 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 bora. Tá, não estou vendo nada. Pelo menos. Nada para nada, nada. Vai, estou chegando. Aí. Consegui. Boa. Aí, ó. Toma essa, Rex. Toma essa. Aí, ó. Olha lá ele, ó. Está procurando. Isso aí. Fica aí comendo carcaça de piteiro, carcaça pequena. A minha tu não vai pegar. O maluco é brabo. Consegui atravessar. Justamente porque tem essa seca, o que me deu mais vantagem na travessia. Não teve muito... Tipo, eu não fiquei muito tempo na água, no caso. Perfeito. Vamos correr lá para os lurdos. Tem um lurdinho ali que eu já estou enxergando. E aí, lurdinho? Vamos ver se ele me escuta. Olha ali o moça passando. Olha ali. Eita, pô. Ele está vindo para cá. Eita, pô. Eita. Eita, pô. E aí, qual é que é? Deixa eu ir mais para o meio da ilha. Olha ali ele, ó. Vou pisar, ó. Vai vir, ó. Isso aí. Fica na água aí, ó. Aqui para ti, ó. Tchau. Aí, cheguei aqui nos lurdos. E aí, lurdos? Tranquilão? Vamos mandar amizade. Aí. Mandei amizade. Vamos comer agora. Vamos lá. A gente tem que se alimentar. Vamos comer tudo que tem pela frente. Andar e comer. Aí, está enchendo. Ih, vai começar a chover. Ih, essa chuva vai fazer com que a água suba. E, consequentemente, aquela travessia nossa vai ficar bem mais difícil. Então, não sei se é bom a gente ficar aqui. Vou atravessar. O problema é que tem o T-Rex do outro lado. Então, né. Você sabe o que vai acontecer. Olha o outro parinha aqui, ó. E aí? E aí, parinha? E aí, bem pequenininho. Opa, não estou conseguindo subir. E aí, rapaz? Não. Ajuda. Socorro. Socorro. Não consigo subir. Caraca. Nossa, entalei. Confia na sua perna. Aê. Consegui. E aí, parinha? Olha o tamanhinho dele. Bem menor que a gente. Deve ser o outro filhote abandonado. Ou, se não, a família deve estar por aqui. Uma das duas possibilidades. Vamos lá. Olha o jeito que a gente está caminhando. Vamos lá. Deixa eu ver. Opa. Ó. Ó o Velociraptor ali. Olha, ó. Levando carcaça. Eita. Está ameaçando a gente ainda. Olha a audácia desse filho. Olha ali, ó. Vai para lá, Velo. Corre, 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 corre. Não sai correndo. Não sai correndo. Aperta quatro aí, porque ele está com medo. Ih, rapaz. Tem uma carcaça ali. Tá. Tá. Tem aquela carcaça, então é um bom sinal. É um sinal que... Eu falei duas vezes sinal, né? É um bom sinal. De novo. Porque, tipo... Os carnívoros podem não precisar nos atacar. E pegar aquela carcaça ali. Mas pelo que parece ela está podre. Não sei se eles vão querer. E olha aqui, ó. A água está subindo. Caraca. Está uma ventania muito forte. Pode ser que venha tornado. Ele e o Velo, ó. Passou o Velo aqui correndo. Vou ameaçar ele. Então, nossa. Beleza. Nossa, a gente vai ter que sair daqui. Ah, era melhor a gente atravessar, sério. Eu sei que tem o T-Rex do outro lado. Mas não tem como sobreviver aqui sem ter uma caverna. A gente vai falecendo mesmo. Vamos lá, então. Vamos atravessar. Eu espero que não venha tornado. Porque a possibilidade da gente sobreviver é praticamente zero. Zero. Então, eu espero que não venha. O que eu posso fazer agora é atravessar correndo. Vamos lá, vamos lá. Vamos aproveitar que ainda não subiu muito a água. E vamos passar por aqui. Será que tem mosasauro? Pode ser que tenha. Agora. Agora fica triste a coisa. Porque a gente tem que ultrapassar, velho. A gente tem que passar. Vamos lá, vamos passar. Tá, não tem nada. Bora. Vai, 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 vai. Passa o outro ali. Vamos que a gente tá quase chegando. A gente tá quase chegando. Vai, mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouco, só mais um pouco. Só mais um pouco, só mais um pouco. Aí, consegui. Perfeito. Vem, para. Vem. Você consegue. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pro lado. Não. Vem, 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 vem. Aí, ó. Ele vai conseguir. Aê. Boa. Boa. Aí, conseguimos atravessar. Agora, a gente tem que sobreviver ao Tiranossauro, que tá desse lado. Eu estava aqui pensando, e tem uma grande probabilidade do Rex estar dentro de alguma dessas cavernas. Por que que eu digo isso? Porque tá chovendo. E eu não acho que ele vá ficar numa tempestade. Ainda mais uma tempestade desse nível, que pode cair raio. Então, eu acredito que ele tenha entrado, sim, em uma caverna. Até por isso que a gente não tá vendo ele por aqui. O que é uma coisa boa e uma coisa ruim. Vai que a gente entra na caverna dele. Né? Imagina a gente dar de cara com aquele Rex. Gigante. Mas, tem poucas chances disso ocorrer. Não tem o que fazer, galera. A gente tem que entrar numa caverna. Isso aí não é nem discussão. A gente até já deve estar perdendo. Ó. Estamos com 42. A gente estava com 50 e poucos. Então, a gente deve estar perdendo e recuperando. Justamente porque a gente tá do lado do outro para, né? Então, a gente acaba ganhando conforto. Mas, a gente também deve estar perdendo. Por causa da tempestade. Tá, vamos lá, então. O outro para tá vindo? Tá. Ali tem uma caverna. Mas, eu acho que ele deve ter entrado naquela ali. Porque é a maior caverna que tem aqui no mapa. Então, vamos entrar por outra. Vamos pra outro lugar. Vamos deixar ele ali na dele. Corre, velho. Corre, 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 corre. Eita. Tô até resbalando aqui. O outro para tá vindo? Tá. Ele é verde. Fica super camuflado. Mal dá pra enxergar. Tá. Beleza, beleza. Calma, 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 calma. Vamos lá. Vamos desse aqui. Ou será que é arriscada? Dá pra descer aqui, sim. Foi. Uh! Nossa! Consegui. Venha. Será que ele consegue? Relaxa, você consegue. Aí, ó. Boa. Conseguiu. Foi resbalando, mas conseguiu. Caraca, velho. Que susto. Nossa, chicara abismo. Ó, o outro desceu também. Boa. Dois mil anos depois. Ali tá ela. Aí, conseguimos. Finalmente. Muito bom. Conseguimos achar uma caverna antes da mega tempestade. O outro parinha tá vindo. Vem, parinha. Corre, corre, corre. Corre, cara. Corre. Vamos descer aqui. Perfeito. Cheguei aqui na caverna. Aê! Agora só espero que não tenha carnívoro. Deixa eu ver se tem. Senão a gente já tá correndo. Geralmente eles ficam pra cá, ó. Aí, não tem. Aê! Boa, galera. A gente conseguiu, então, finalmente. Fugimos da tempestade. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.